Fala, meu presidente! Tô aqui pra desejar toda a felicidade do mundo pra você. Muito sucesso na sua carreira, pois você merece. Você é um exemplo de profissional a ser seguido. Eu gosto sempre de contar uma história interessante que foi na Dança dos Famosos, quando você foi me julgar e todos achavam que você me daria 10. Só que não foi bem 10 que você me deu, não. Confesso que eu fiquei um pouco chateado. Não, tô brincando. Isso só mostra o profissional com caráter e dignidade. Obrigado por poder fazer parte da sua equipe, seja no sindicato, na novela, nos outros trabalhos. E conte comigo, porque você precisar. Muito sucesso, muita felicidade e parabéns mais uma vez pra você. Um abraço!